Imagina que você é um dos predadores mais eficientes e mais inteligentes do reino animal e resolve comer uma baleia de 27 toneladas e 12 metros de comprimento. Mas você pesa só 6 toneladas e mede só 6 metros. Tá meio desequilibrado o negócio, né? Não se você for uma orca. Se liga na força dessa porrada aqui. As orcas são famosas por caçarem baleias que geralmente são muito maiores que elas. Até por isso que elas têm o apelido de baleias assassinas. O que já tá errado, porque nem baleia elas são. Até baleia azul, que é a maior de todas, elas não perdoam. Se liga nesse registro aqui. Foi a última batida de cauda dela, coitada. E se elas não conseguem equilibrar o confronto no tamanho, elas compensam isso muito bem na inteligência e no grupo. E aí